Música Teve início nesta segunda-feira na Escola Superior da Magistratura de Alagoas, mais um ciclo de palestras sobre o novo Código de Processo Civil. Desta vez, as atividades são voltadas para magistrados e servidores do primeiro grau do Poder Judiciário Alagoano. As 300 vagas disponíveis para o treinamento, que terá continuidade durante as próximas seis segundas-feiras, também foram ofertadas para integrantes do Ministério Público Estadual e da Ordem dos Advogados do Brasil. A abertura do evento contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas. Ele destacou o importante papel da ESMAL como centro de debates e capacitações. A Escola da Magistratura passou a ser o referencial da cultura jurídica do estado de Alagoas. É o fórum de debate de todos os temas importantes no âmbito judicial, no âmbito jurídico. E nós ficamos felizes de participarmos aqui da abertura de mais um curso, desta feita voltada para o novo CPC, e com a escola praticamente lotada, com a participação de serventuários, de magistrados, e também agora de defensores, de advogados, e até de membros do Ministério Público. E isso é uma demonstração que a escola está crescendo, está evoluindo, e está no caminho certo. O diretor da ESMAL, Desembargador James Magalhães de Medeiros, também presente à palestra. Reforça a importância dessa parceria entre a ESMAL e outras instituições, que permite a abrangência da atuação da escola, capacitando não apenas a magistrados e servidores, mas a todos os que integram a justiça em Alagoas. Nós precisamos capacitar todos aqueles operadores do direito, não só os que integram o Poder Judiciário, magistrados e servidores, como também nós resolvemos ampliar essa nossa linha de trabalho, trazendo para os nossos cursos, parcerias com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria Pública. Por quê? Porque todos fazem a prestação judicial. A primeira palestra do treinamento foi ministrada pelo professor Dr. Pedro Henrique Nogueira. Ele abordou os aspectos gerais do novo Código de Processo Civil. O novo CPC, que entrará em vigência no próximo ano, apresenta inúmeras alterações. O juiz Alexandre Machado, coordenador de cursos da ESMAL, avalia a importância dessa atualização de conhecimento para a prática jurídica. Mais do que um benefício individual para o servidor, para o magistrado, de capacitação intelectual, se reverte no interesse social, tem uma afeição, tem um cunho social. Então, de emprestar melhor qualidade à sua atuação na justiça. Então, no final das contas, quem ganha é a sociedade como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.